Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Agro Record deste domingo 1º do mês de junho. Hoje é dia 4 de junho de 2023 e a gente preparou um programa muito especial para você. Olha só, vamos falar dos projetos de apoio à agricultura familiar que melhoram a renda de pequenos produtores de cana e mandioca da região norte do estado. Vamos mostrar as vantagens do cultivo do girassol, que tem sido uma das opções preferidas dos agricultores goianos para o plantio da safrinha. Vamos falar ainda sobre as sucessivas quedas nos preços dos principais produtos agropecuários. Qual a explicação para a redução dos valores pagos aos produtores de soja, milho e boi? E gente, domingo é dia de receita, né? Receita de rabada com mandioca e agrião. Quem vai preparar e cantar muito também é uma dupla muito querida. É o Johnny e o Raoni. Oh, moda boa, animou aí, né? Então vem com a gente que o AgroRecord já está no ar. Um projeto que apoia pequenos produtores rurais de Niquelândia, no norte do estado, tem gerado renda para quem tira da terra o seu sustento. Transformar a cana em rapadura e a mandioca em farinha aumenta os lucros e leva desenvolvimento para o campo. Quem vai contar para a gente é o Léo Gonçalves. A estrada de terra leva os trabalhadores da agricultura familiar de Niquelândia, na região norte do estado, à plantação de cana-de-açúcar. Logo cedo, vão para o corte da cana. Já o processamento é na fábrica construída para atender as necessidades da Associação dos Produtores Rurais do Córrego Dantas. Depois da cana cortada, a garapa é extraída e, na sequência, o líquido vai para o fogo. É preciso ficar sempre por perto e mexendo, até chegar no ponto de melado. Quando o doce começar a ficar pastoso, o produto é colocado numa gamela de madeira e não pode parar de mexer, não. Só quando chega no ponto de forma é que o melado vai se transformar em rapadura. Porque ela é apurada devagarinho, né, então é só garapa, não tem nenhum aditivo, ela realmente é pura. Então, assim, com a qualidade dela pura, com o fruto do cerrado, que todos são maravilhosos, então é um ganho de mercado para a gente, né, uma visão que a gente teve e, graças a Deus, está dando certo. As famílias que participam da associação receberam consultoria do Projeto Redes, programa fruto de uma parceria de uma grande empresa do setor de mineração e BNDES. Na fábrica, os integrantes da associação produzem também melado e açúcar mascavo, mas o carro-chefe da associação é a rapadura. A gente trabalha muito com o cerrado, né, então, assim, vamos inovar. Então, a primeira tentativa, nós fizemos a de Baru, a rapadura de Baru, e logo em seguida a gente começou com outros produtos. A gente primeiro tem a pura, né, que a gente é o nosso carro-chefe, e a gente tem as comuns que a gente utiliza no dia a dia, que é a mamão com leite e gengibre, a leite, amendoim, gengilim, então essas a gente usa normalmente. Quando a gente passou por fruto do cerrado, a gente está falando em Baru, Babassu, Macaúba, Cagaita, Mangaba, então são alguns produtos que a gente já testou a rapadura. Em 2022, o crescimento estimado deles foi de 7%. Além de melhorar a renda familiar trabalhando em conjunto na entidade, os associados também buscam valorizar um bem maior, o nosso bioma. Por isso, todos por aqui preocupam com a preservação do cerrado goiano. A gente tentando ganhar, né, dinheiro, que aqui o povo também precisa, né, principalmente na zona rural, e preservar o cerrado, porque ele é rico demais, rico demais, demais. Então todo mundo que vem pra cá de fora se encanta com o cerrado. Um outro projeto que tem apresentado bons resultados é o da Associação dos Assentados do projeto José Marti, também em Niquelândia. As famílias trabalham com processamento de mandioca. Para arrancar as raízes do solo, é preciso fazer força, e todo o trabalho é manual. E quando a caminhonete está cheia, os trabalhadores levam tudo para a unidade de processamento. As mandiocas são colocadas numa máquina e são lavadas com água. E só está começando o trabalho na fábrica da associação. Aqui as mulheres pegam no pesado para descascar e depois triturar a mandioca. A massa fica branca e bem úmida. Em seguida é prensada até sair todo o líquido. Vai ficar só a parte seca. Para virar farinha torrada, o produto precisa passar por grandes taxas e tem que mexer até chegar no ponto ideal. O presidente da associação diz que os produtos fabricados por eles são diferenciados. A mandioca, a massa que nós usamos para fazer a farinha, ela está com todo o porvilho. Então, por isso que ela é um produto diferenciado. Às vezes, muitos usam o processo, tiram um pouco do porvilho, uma quantia de massa, aí pega aquela massa que foi tirada do porvilho e joga na massa que não foi lavada. Então, por isso que o nosso produto tem uma inteira qualidade. A farinha nossa, ela é 100% farinha. O trabalho dessa associação também é acompanhado pelo projeto de orientação técnica. O apoio ao projeto da Associação de Assentados José Martir e da Associação dos Produtores Rurais do Córrego de Dantas, o Acorda, ele comprova que o nosso investimento social, ele ajuda não só a melhorar a condição de vida das comunidades por meio de fortalecimento, mas também a economia com o dinamismo local, com o dinamismo de geração de renda e trânsito dessa renda. Então, com isso, a gente acredita que gera mais emprego e que melhora a renda local da comunidade. E através de projetos assim, que a vida de dezenas de pessoas estão sendo transformadas por meio do trabalho em grupo. E com noções de mercado, os associados perceberam que agregar valor é o melhor caminho. Por exemplo, uma tonelada de farinha é vendida em média por R$ 8 mil, enquanto a mesma quantidade de mandioca é comercializada por R$ 800, ou seja, R$ 7.200 de diferença. Então, aqui todos trabalham e com isso o grupo vai se fortalecendo cada vez mais na cadeia da produção familiar na região norte de Goiás. Hoje nós estamos andando aí tranquilo, tem a sua rendinha, o grupo familiar tem a sua rendinha lá básica. Não é porque vivemos da fábrica, não é isso. Mas cumprimenta a renda familiar. Gente, é isso mesmo que tem que acontecer. O apoio ao pequeno produtor, ele além, claro, de gerar renda para o município, para o estado, ele ajuda também a abastecer, falando de alimentos. Aqui a gente sofreu muito com o desabastecimento de alimentos durante a pandemia, ainda sofre com isso alta e direto de frutas, legumes, hortaliças, enfim, em geral. Então, ajuda o município a crescer, a cidade a crescer, o estado a crescer e os consumidores terem opções aí em alimentos mais em conta. E olha que legal ver, né? O trabalho no campo, ele realmente é muito maravilhoso. Um abraço para todos vocês aí na região norte. Uma portaria publicada na última quarta-feira pela Agrodefesa suspende por tempo indeterminado a participação de aves em exposições agropecuárias ou qualquer outro tipo de evento com aglomeração de aves, incluindo pássaros exóticos. Essa é uma das medidas para prevenir casos da gripe aviária. No Brasil, foram registrados casos da doença em aves silvestres, levando o Ministério da Agricultura a declarar estado de emergência zoosanitária. Aqui no estado, a Agrodefesa intensificou o trabalho de prevenção. Os nossos técnicos são capacitados, tanto teoricamente, como na prática, em necrópsia de aves, a forma que envia esse material para o laboratório e a emergência que tem que ser dada a isto. Estamos atentos às aves migratórias, aos veios onde há os custos d'água e às aves de produção, que são as galinhas de fundo de quintal, que ficam ao redor dessas aves. Então, sempre que nós recebemos alguma notificação, sempre que nós recebemos algum telefonema ou pelo nosso sistema ESS-Bravete, nós damos esse atendimento. Publicamos uma portaria onde nós racionamos o trânsito de aves para aglomerações. Então, as aves que vão transitar para aglomerações de exposição, para eventos, para cantos de páscoa, isso está proibido. Essa portaria ia vencer agora no dia 16 de junho e nós publicamos outra portaria, aumentando esse prazo por mais 180 dias. Gente, é importante esclarecer que a influência aviária não é transmitida através de consumo de carnes ou ovos, mas a contaminação ocorre por meio do contato direto com aves infectadas. A população deve evitar o contato com essas aves doentes ou mortas. Os pecuaristas goianos vão ter um prazo maior para vacinar o rebanho contra a raiva. O prazo, que seria encerrado no dia 31 de maio, foi estendido até o dia 10 de junho, conforme portaria publicada pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária. Bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e equídeos precisam ser vacinados, gente, contra a raiva, nos herbívoros em 119 municípios goianos, considerados de alto risco para a doença. Segundo a Agrodefesa, o prazo foi prorrogado por causa das dificuldades enfrentadas para encontrar a vacina. Então, atenção aí ao produtor rural, tem um prazo bem maior até o dia 10 de junho. Tem que fazer essa comunicação também, tá? Agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Sabe aquelas receitas de comidas deliciosas da fazenda que passam de geração em geração? Pois é, o Senar Goiás tem o propósito de manter essa tradição com o Festival de Receitas do Campo. E você aí de casa, que tem um prato típico, pode inclusive ter essa receita publicada em um livro, nesse livro do Senar. Não é legal, gente? Vamos conversar agora com a Simone Dias, que é gerente de promoção social do Senar Goiás, para entender melhor como você pode participar desse festival e ter a publicação também. Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia, Nayara. Bom dia. Como que o pessoal pode participar, Simone? Bom, o festival, como você já disse, ele tem o propósito de resgatar as tradições culinárias da família rural. Inclusive, um dos principais itens para a participação nesse festival é que seja contada a história dessa receita, em que momentos ela era preparada, como ela foi repassada ao longo dos anos e também, claro, despertar essa memória afetiva que a gente tem desses momentos com as nossas famílias. Hoje, o festival funciona em três categorias, uma categoria de almoço e jantar, uma categoria de sobremesa rural e uma categoria de lanches da fazenda. Para cada uma dessas categorias, a gente tem três jurados que degustam e avaliam essas receitas. E, ao final, a gente tem três classificados por categoria que são premiados e têm as suas receitas publicadas nesse livro que se chama Receitas com Histórias do Campo e que, inclusive, trouxe para você uma edição de presente. Boa, Simone. Obrigada. E, olha, gente, essa aqui é uma edição especial do Senar. 30 anos, né, Simone? Exatamente. E como que o pessoal... Você pode apontar o seu celular aí para o QR Code e ter acesso ao livro. Conta mais, como que o pessoal pode participar e ter... Porque aqui, ó, tem a fotinha das pessoas que mandam a receita aqui no livro, né? Como que o pessoal pode ter acesso? Todos os anos a gente faz uma edição do livro. O festival existe desde 2016. E, nesse ano, a gente fez essa edição especial que compila as principais receitas de todas as edições anteriores em comemoração aos 30 anos do Senar Goiás. Então, inclusive, você que está aí em casa, se tem dúvida aí para o cardápio de domingo, vocês já podem ter acesso a várias sugestões aqui no livro. E livros bem... E receitas bem tradicionais, viu, gente? Quais os próximos municípios que terão o festival, Simone? Ainda nesse mês de junho, nós teremos dois festivais. Um no dia 16 de junho em Palminópolis, onde o nosso parceiro local é a Comap. Então, os interessados do município podem buscar esse parceiro. E outro no dia 23 de junho em Palminópolis, em parceria com o Sindicato Rural. Inclusive, que é o nosso principal parceiro em todas as ações no interior. Então, vocês podem ficar atentos aí nos municípios de vocês, que, de repente, até o final do ano, vocês também podem ter a oportunidade de participar desse festival e terem as suas receitas publicadas. Isso, gente. Procura o Sindicato Rural da sua cidade ou tem o telefone aí na sua tela. Tem o site também para você poder se inscrever. Simone, obrigada, viu? Eu que agradeço. É um presente, adorei. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho aqui do AgroRecord. Não vai sair daí, porque daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar sobre as sucessivas quedas nos preços dos produtos agropecuários. Qual a explicação para a baixa das cotações, hein, gente? E ainda, as vantagens do cultivo do girassol, que tem levado muitos agricultores a optarem pela cultura para o plantio da safrinha. E é lindo, né, gente? Já, já! Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo, já agradecendo a sua companhia, você que acompanha a gente também no YouTube. Um beijo para você, deixa seu comentário lá para a gente poder curtir, tá bom? É tempo de colher girassol. A beleza da plantação encanta e promete bons ganhos para os produtores. Reportagem do Gabriel Almeida. Se um único girassol é capaz de atrair olhares e despertar sorrisos pela exuberância de sua cor, imagine, então, centenas ou milhares deles reunidos em um único terreno, formando um imenso buquê gigante, ou melhor dizendo, uma grande lavoura. É assim aqui na Fazenda do Seu Brasil, onde todos os anos as flores dão um colorido especial, alegrando o ambiente, gerando renda ao dono da fazenda e servindo de fonte de renda através da produção de mel. O girassol chegou como uma nova opção para os produtores que antes cultivavam o milho ou o sorgo durante a safrinha. Tem mais ou menos uns cinco anos. Foi um rapaz aqui de Vianópolis, ele foi o primeiro a trazer girassol para cá. E ele me convenceu a fazer um teste. Eu fiz esse primeiro teste com o girassol. Me saí bem, gostei do resultado. E daí para cá, todo ano, eu tenho plantado girassol aqui. O clima na região centro-oeste do país favorece a plantação. O estado de Goiás é líder na produção nacional de girassol. São 11 cidades entre as 15 maiores. Dados de uma pesquisa do IBGE mostram que, do total de mais de 41 mil toneladas cultivadas no Brasil no ano passado, 21 mil e 800 toneladas foram em terras goianas. E esse ano, as lavouras goianas devem entregar cerca de 32 milhões de toneladas de grãos na safra 2022-2023. O volume deve dar ao estado de Goiás o terceiro lugar entre os maiores produtores estaduais, atrás apenas de Mato Grosso e Paraná, e representa um crescimento de 11,9% na comparação com a safra 2021-2022. Esse ano, a Fazenda 7 de Maio deve colher entre 40 a 47 sacas do girassol. Uma colheita de 10 sacas a mais do que no ano passado. Mas o girassol, além da produtividade, gera um outro benefício ao produtor. Nós estamos aqui do lado deste girassol, desta planta, que tem uma haste de 2,5 metros acima do solo. Mas, para baixo, nós temos mais 5 metros de raiz. Isso gera um benefício para os demais plantios. E quem explica o motivo é o Seu Brasil. Por que, em Seu Brasil, esse benefício tendo uma raiz de 5 metros para baixo do solo? Quando o girassol termina a fase produtiva dele, essa raiz vai secar. Mas aqueles canalículos, de onde a raiz passou, permanecem. Então, ele é um descompactador do solo e facilita também a percolação de água para a umidade do solo como um todo. Isso é que traz o benefício para as lavouras seguintes. A safra seguinte tem esse benefício. Além dessas raízes também, reciclarem alguns minerais, tipo potássio. Ela puxa o potássio que desceu, que estava lá embaixo, e traz ele para o seu conjunto aqui, que também vai ficar disponível aqui sobre a superfície. O plantio começou no dia 28 de fevereiro e durou cerca de 7 dias. São 275 hectares dedicados ao cultivo. Depois de 70 dias, surge a florada. Esse espetáculo embeleza qualquer cenário. Dura pouco, apenas 10 dias. Por isso, o lugar recebe visitantes de todos os lugares. Tem gente aqui fotografar, faz fundo de filmagem. Enfim, todo mundo gosta de ver esse amarelo ouro, principalmente de manhã cedo. Se a florada que proporciona esse espetáculo é o que importa ao visitante, para o seu Brasil, o que importa mesmo é o que vem depois disso, quando a planta fica seca e pode ser colhida. O plantio dele acontece nos primeiros dias de março e ele vai ser colhido no final de junho. Do dia 23 ao dia 28 de junho vai estar sendo colhido isso aqui. Porque tem que colher até o dia 30 de junho, porque o dia 1º começa o defeso. Então, com esse defeso, ele já tem que estar todo erradicado o girassol daqui e matado, tudo quanto é resto de soja que tiver embaixo. Os girassóis dividem espaço com outro ser vivo, de pigmentação amarelada. As abelhas da espécie Aps melífera, popularmente conhecida como abelha europeia ou abelha Europa. Elas produzem o mel de girassol, que é quase transparente. A colheita deve começar no final de julho. Depois, as sementes serão levadas para a produção do óleo de girassol. Toda ela é para óleo. Esse tipo aqui de girassol, ele é próprio para óleo. Tem outros, tem outras também variedades que usa para ração, para outras coisas. Mas o meu aqui é específico para óleo. Gente, que dá um lucro. Você acabou de ver na matéria do Gabriel agora a beleza da plantação do girassol. Quem não gosta quando está passando de carro, para o carro para tirar uma fotinha. Nossa, é lindo demais. Olha só, é um espetáculo para os nossos olhos, viu? Agora eu tenho um recadinho para você. Vou te contar, gente. Picape que enfrenta tudo, só tem uma, a nova Nissan Frontier. A única que aguenta o trabalho pesado no dia a dia no campo e enfrenta qualquer terreno com o máximo de conforto e estabilidade. Isso porque ela é a única que conta com uma suspensão traseira Multilink. É uma suspensão exclusiva que divide as imperfeições do terreno por todo o chassi, garantindo mais robustez, conforto e segurança para um dia inteiro de trabalho. Gente, tem mais. Tem visão 360 graus para facilitar as manobras e bancos desenhados para oferecer mais conforto. E olha só o que eu trago agora. Uma oferta imperdível. Nova Nissan Frontier versão ataque. Já equipada com Santo Antônio, barras de teto e estribos laterais. A partir de 219.990, isso com taxa zero. Você precisa experimentar essa picape, gente. Vá até uma concessionária Nissan e faça um test drive. Vá de nova Nissan Frontier. Em Bela Vista de Goiás, tem curso de agricultura de precisão, gente. Vamos lá, então, dar uma olhada dos nossos cursos agora. Pegue o papel, a caneta. A gente começa com esse de Bela Vista. O curso acontece nos dias 14 e 15 de junho. Informações no Sindicato Rural da Cidade. O telefone está aí na sua tela, viu? E olha, tem mais curso agora em Senador Canedo, Operação e Manutenção de Motosserras. O período é de 15 a 17 de junho. Informações no Sindicato Rural. O telefone está na sua tela aí. E também tem curso à distância. Organização na empresa rural. Matrículas até o dia 26 de junho. O curso começa no dia 28 e a carga horária é de 20 horas. Informações no site que aparece aí na sua tela. É ad.senargo.org.br. Já faz essa matrícula, tá, gente? E agarra uma dessas oportunidades. Para mais informações de outros cursos, porque tem um monte, isso tudo de graça. É só entrar no site. Vai lá, viu? Vou ficar na torcida. 40 mil litros de leite foram doados para obras sociais no Estado. A doação foi feita pelo Sindicato das Indústrias de Laticínio do Dia Mundial do Leite, comemorado na última quarta-feira. Os 40 mil litros e outros derivados de leite foram entregues ao governo estadual e vão ser distribuídos entre as entidades sociais cadastradas na OVG. Que legal, né, gente? A ação social por parte aí do agronegócio, os pecuaristas, os agricultores. Isso é muito importante para a gente ter um crescimento social aqui no Estado. E chegou a hora que eu mais adoro, porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. A Sebastiana do Jardim Liberdade tem um lindo pé de cupuaçu no quintal de casa. A árvore já está lá há mais de 15 anos, mas quase não produz e ela quer saber por quê, gente. Vamos ver o vídeo que ela mandou. Olha só como ele é bonito, ele é viçoso, mas ele não bota os frutos. Para dizer que não tem, tem um fruto dele ali, mas é só um que eu tenho visto esse ano. Eu queria saber o que falta nele para que ele bota mais. Nossa, o cupuaçu é uma delícia, né, gente? Dona Sebastiana, calma que a gente foi atrás de uma resposta para a senhora para saber por que o seu pé de cupuaçu não está dando fruto. Quem vai responder? O engenheiro agrônomo, o Farley Coro. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para responder uma dúvida da telespectadora Sebastiana, que tem um pé de cupuaçu que não produz. Já tem uns 15 anos de idade e não solta uma produção, uma carga boa. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui do que fazer para poder fazer esse pé produzir. Aqui atrás nós temos um pé de limão, que ele também era o mesmo caso, uns 7, 8 anos sem produzir. Aí eu fui e fiz umas duas, três adubações sequenciais e podas, né? Sempre tirando os brotos chupões e livrando o centro da planta. Para que uma frutifra dê produção, ela tem que ter comida, né? O adubo. Então, você vai adubar a planta. Pode ser adubo químico, adubo líquido, chorume. Só que sempre na projeção da copa. Se a copa da planta está a um metro do tronco, você vai pôr o adubo só nessa parte. Então, para você ter muitos frutos aí do seu cupuaçu, você vai fazer tudo isso que eu falei. Então, vai atrás de um adubo químico completo, né? Que tem nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes, ou se não, adubo orgânico. Pelo poste da sua planta, você pode pôr um carrinho de ferro de esterco bovino. Ou se for de galinha, esterco de galinha pode ser meio carrinho. Bem espalhado, em volta da planta, nunca colocando no tronco. Falei, obrigada, viu meu amigo? Viu aí, né, dona Sebastiana? Faz tudo isso que ele falou e a gente ficar aqui na torcida. Se der, manda um poçozinho para a gente fazer um suco aqui, porque é uma delícia. Você também pode participar com a gente aqui no Agro Responde. Olha aí, o telefone, na verdade, no Agro Responde, no agro como todo, manda foto. Fez a receitinha do dia, pode mandar também aqui para a gente. O espaço é seu, viu? Telefone na tela. Esse foi o nosso quadro Agro Responde. Mais um intervalinho, mas você sabe, é muito rápido. Daqui a pouco, vamos falar sobre o mercado agropecuário. Qual a explicação para a redução dos valores pagos aos produtores de soja, milho e boi. E ainda, gente, se prepara que tem aquela receita e a de hoje, eu particularmente amo. Tem rabada com mandioca e agrião. E olha a música, olha o som, hein, como tá bom. Tentando a mesma caminha, acorda te sentindo. Dentro do meu coração, ê ô ô, ê ô ô. Dentro do meu coração, ê ô ô, ê ô ô. Dentro do meu coração, ê ô ô, ê ô ô. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua audiência sempre aqui. Você que fica por dentro das notícias do campo e você que acompanha a gente também no YouTube. A queda no preço da soja tem preocupado os agricultores que correm o risco de amargar prejuízos nessa safra. E o preço da saca do milho vem despencando também. Gente, situação semelhante na pecuária de corte. Com o mercado estável, é preciso colocar tudo na ponta do lápis para no fim conseguir fechar as contas da produção. Quem vai explicar para a gente como fazer essa conta e também como que o produtor está sofrendo é o Léo Gonçalves. O Carlos Maier é um grande produtor de soja na região de Silvânia e também em Jaraguá. Na safra 2022-2023, ele cultivou 1.900 hectares de soja. Ele conseguiu colher cerca de 125 mil sacas, uma média de 65 sacas por hectare. Volume considerado excelente. De acordo com a Conab, neste ano o Brasil está batendo um novo recorte de produção de grãos, com mais de 314 milhões de toneladas, aumento de 15% em produção. Isso representa 40 milhões de toneladas a mais que a safra passada. Só a soja é responsável por 154 milhões, 810 mil e 70 toneladas. Se por um lado foi possível produzir mais, por outro foi registrada uma grande queda no valor da oleaginosa. A lei da oferta e procura não perdoa ninguém. Muita oferta, pouca procura. Os preços começaram a despencar de 160 para 155, 150. A gente até pensou que ia parar ali, estabilizar em 130, 140. Ela continuou desabando e hoje a gente tem preços, agora segunda quinzena do mês de maio, na casa de 115 reais. Essa queda preocupa os produtores, já que o gasto para produzir foi alto. O principal produto que contribuiu para deixar os custos elevados foi o fertilizante. Há de se lembrar do custo dos fertilizantes devido à guerra, devido ao dólar, foram impactantes. O fertilizante é o item que pesa mais no custo de produção do produtor. Então, infelizmente, muitos deixaram de pegar esse pico de 160 e hoje estão amargando uma grande queda nos preços. Na Bolsa de Chicago, principal mercado global de negociação dessa commodity, os contratos futuros para maio de 2023 caíram quase 10% entre fevereiro e março. As vendas previstas para setembro recuaram 7,5% nos últimos 60 dias. E o movimento de baixa também foi acompanhado pelos contratos futuros negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. E não há previsão para que a soja volte a subir. Temos que lembrar que a gente colheu uma safra recorde. A gente colheu acima de 150 milhões de toneladas. Comparando com a safra passada, 21, 22, que tinha sido em torno de 120 milhões de toneladas, foram quase 30 milhões a mais em uma produção brasileira. E essa produção, ela tem sido dificuldade de comercialização. O produtor posicionou muito tardiamente na comercialização dessa safra, fazendo com que nesse momento a gente tivesse um excesso de oferta no porto, no momento de exportar. E essa oferta no porto faz com que os prêmios de exportação sejam mais reduzidos. Os prêmios de exportação significam que está se pagando mais barato para a soja brasileira do que o mercado internacional. Os produtores de milho também estão enfrentando uma desvalorização do grão. A saca já foi comercializada a 60 reais. O preço agora caiu e está em torno de 40. E olha que nesta safra, o Brasil aumentou a área plantada em 2% e a produção subiu 11%, em comparação com a safra passada. Primeiro a gente tem que colocar que o milho é o cereal mais produzido no mundo, o grão mais produzido no mundo. Então a gente tem Estados Unidos, Argentina, Brasil, China, a própria Europa produz muito milho. O que ocorreu nessa safra foi o Brasil com excesso de oferta, ou seja, a gente produziu muito milho. Temos algumas entidades apontando uma produção brasileira de milho acima de 130 milhões de toneladas. Se a gente comparar o ano passado, a gente pouco passou 100 milhões. Então assim, foi uma oferta muito grande. Essa oferta elevada de milho aumentou nossos estoques internos, fazendo com que esse excesso de oferta fizesse com que o milho reduzisse bastante aqui dentro do nosso país. As manobras da economia internacional também influenciaram na queda das commodities, como milho e soja. Nós estamos tendo problemas inflacionários em toda a Europa e nos Estados Unidos. Para amenizar essa infração, os bancos centrais desse país estão subindo muito a taxa de juros. Ao subir a taxa de juros, eu disponibilizo menos recursos no mercado. O crédito fica mais caro, menor crédito, menor desenvolvimento da economia mundial. Isso também atrapalha a demanda. Esse sinal de muita safra, pouca comercialização antecipada e dificuldade da economia mundial crescer, está fazendo os preços das commodities cederem fortemente. Os pecuaristas de corte também estão vendo o mercado do boi gordo oscilar bastante. Nos últimos meses, a Arroba despencou. Em uma semana, o valor chegou a reduzir em 7%. Isso causa um grande impacto na cadeia produtiva da carne bovina. Por exemplo, a Arroba já chegou na casa dos 300 reais. Agora está girando em torno de 215. Além disso, o preço do bezerro também caiu. Nós estamos num momento onde nós estamos entrando na seca. Tem proprietário que está com uma condição de pastagem ruim. Tem outros que conseguem assimilar essa questão de lotação de animais proitários. Mas, comumente, nesse momento, muitos pecuaristas passam a colocar o seu rebanho mais enxuto. Então, acaba que joga mais carne no mercado. E isso faz com que o preço possa cair. De acordo com especialistas, o cenário ainda está instável. E o valor da soja, do milho e da Arroba do boi pode cair ainda mais. Em relação à próxima safra, tudo indica que pode ficar mais barata. Já que o maior gasto é com fertilizantes. E esses produtos apresentaram queda de até 30% no preço. O Carlos Maier continua analisando o cenário do mercado internacional. E, na opinião dele, o produtor tem que ficar atento. E colocar tudo na ponta da caneta para, no fim, conseguir fechar as contas. A mesma dedicação que a gente tem para conduzir uma lavoura de forma a ter sanidade, estar limpa de pragas e doenças, não ter concorrência de mata, ele tem que ter hoje na observação da questão administrativa financeira. Isso pode impactar ele ter uma safra maravilhosa, não vender na hora certa e não fechar suas contas. São vários fatores, na verdade. O estranho é que a gente não tem notado grande diferença no preço para os consumidores, especialmente da carne bovina, né, gente? Vamos aguardar para ver se esse mercado se equilibra. Falando em mercado, vamos dar uma olhada, então, para saber como estão os produtos, os preços aí nas cotações. A gente começa com a cotação da soja, a saca de 60 quilos está sendo negociada em Piracanjuba a R$ 113,00. Portelândia a R$ 115,33. Variação da semana negativa, 1,3%. Agora a gente dá uma olhadinha na cotação do milho. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Catalão a R$ 41,00. Em Diara, R$ 45,00. Variação da semana continua negativa, 3,1%, mas diminuiu bastante. A gente lembra que esse número estava muito maior. Agora vamos dar uma olhada na roupa do Boi Gordo. Olha aqui, em umas R$ 200,00, em Cidade Ocidental, R$ 195,00. Variação da semana negativa também, 5,2%. Teve uma queda aí na roupa do Boi, né? A gente continua observando o mercado. E, gente, chegou aquela hora gostosa de aprender uma receitinha nova, ouvir uma moda de viola. É sempre bom, né? Já anima o domingo, já começa a pensar no que você vai fazer hoje para a família e para os amigos. E hoje tem receita de rabada com mandioca e agrião. Eu amo rabada. Mandioca e agrião, então, nem se fala. Quem vai ensinar tudo para a gente é uma dupla que manda muito bem, não só na cozinha, mas na música também. É o Johnny e o Raoni. Vamos ver, então? Quero ver seus olhos sorrindo E dizendo que me ama Quero te ver dormindo Comigo na mesma cama E acorda te sentindo Dentro do meu coração Oh, música boa Tô aqui com essa dupla maravilhosa Johnny e Raoni Obrigada, viu, meninos? Primeiramente E hoje o dia promete Porque eu fiquei sabendo Que além de música boa Vai ter comida gostosa também É isso aí Bom dia, galera Um prazer muito grande A gente que agradece Por estar fazendo parte desse programa Tão maravilhoso, tão legal Mostrar um pouquinho também Que a gente, além de cantar A gente também cozinha, né? Tem as nossas culinárias, né? Agora, eu quero saber Se vocês cozinham de verdade Ou se foi um bem bolado Por conta do programa Não, cozinha de verdade mesmo Eu mesmo cozinho há muito tempo Muitos anos É um hobby, né? Desde moleque A gente sempre gosta de cozinhar Com os pais cozinhando Então, quando eu tô sem fazer nada É cozinhando Eu lá em casa eu faço comida Todo dia Todo dia? Todo dia A esposa é que fica feliz Ah, fica feliz demais E com quem que vocês aprenderam A cozinhar legal? Foi com a mãe? Foi com o pai? Onde eu fui passando Eu fui indo um pouco de cada um Lugar que a gente roda No Brasil inteiro aí Vou aprendendo em Minas, Goiás Vou aprendendo um pouco É, eu venho minha mãe, né? Minha mãe cozinhando Minhas tias A gente vai aprendendo E vai gostando Vai mexendo na cozinha E os temperos Vamos se aperfeiçoando E, nossa, a minha comida gostou demais Você vai ver aí Agora, meninos Vocês já estão há muitos anos juntos Eles não são irmãos São amigos Conta pra gente um pouco Como que foi Como que foi que vocês Se aproximaram Resolveram fazer a dupla O início da carreira Johnny e Raoni Já estão há 25 anos de estrada A dupla aconteceu E lá em Santo Antônio Descoberto Durante a festa junina, né, Raoni? A festa junina que tinha lá A festa junina lá Eu cantava, na verdade, com um irmão meu Minha família toda Todos eles cantam, né? E o Johnny cantava com outro irmão meu Aí os cabra eram meio preguiçosos Na época a dupla chamava A minha dupla chamava Johnny Kleber E a dele chamava Maicon Mota e Maroni E a gente se fazendo as festas lá em Santo Antônio Descoberto Onde tinha várias barraquinhas onde o pessoal ia cantar Foi onde a gente ficava trocando, né? Um vai tocar, tocava com o parceiro dele Raoni tocava comigo E a galera achou legal As vozes também, né? Combinou mais E aí durante um bom tempo A gente ia pras festas E sempre um faltava, né? Faltava Eu marcava um show pro meu irmão E falava, vai lá que daqui a pouco eu chego lá Eu tava na metade do show e ele chegava Eu falei, aí não tentou não Eu já tava lá Eu já tava lá e a gente ficava cantando O pessoal, poxa, vocês tão legal A dupla de vocês e tal E aí, rapaz, chegou uma hora Que a gente falou assim Não, vamos formar uma dupla na dois Porque meu irmão não tá querendo nada com nada não Aí ficamos na época Na época a dupla foi formada Ficou Johnny e Marrone Qual que é o nome verdadeiro de vocês? Pode revelar? O meu é bonito O dele é mais bonito O dele é normal, né? O meu é Marisvaldo E aí o meu é Rogério Se fosse Rogério e Marisvaldo ia ficar ruim Só que lá de casa o meu é o mais bonito É, que tem mais lindo Só o nome dos irmãos, então Tem quatro, três que eu não lembro direito ainda Mas vou tentar falar o resto aqui É Vanderlaudia, Vandervaldo, Marisvaldo, Serisvaldo, Mirinaldo, Sivanaldo, Seriane, Serismone Mauro e Céus, Lady Vânia, Edivaldo, Edivaldo É um lugar de Valdi não Gente do céu É melhor o Raoni mesmo Eu tenho que buscar meu pai pra ver o que ele fez aí No sertanejo O público de vocês pode esperar sempre Que tipo de música? É mais um sertanejo Mais apaixonado? Mais universitário? Vão pra todos os estilos? A gente faz de tudo um pouco, né? Mas a gente gosta muito dos raízes, os antigão A gente gosta muito de cantar isso nos shows Faz os modão Mas quando a gente tá num show grande A gente faz, além de ter nossas próprias músicas também A gente toca universitário, toca os modão A gente toca de tudo um pouco Shot, forró, toca tudo um pouco Rock, toca tudo Tem uma de vocês então pra tocar agora? Bora, vamos fazer o Eita Trajeito Participação de Fernando e Sorocaba Fernando e Sorocaba Essa é nova, né? Inclusive? Essa é nova Tá bombando nas redes sociais Graças a Deus Vamos lá Você não vai acreditar Eu tava pensando em você e você me ligou Eu já ia ligar, mas o meu telefone tocou Isso deve ser transmissão de pensamento Me diz aí o que você queria comigo Se o nosso assunto for o mesmo Eu tô perdido A cama vai ficar pequena a noite Vai dar problema, vai ser fogo no parquinho Olha o tamanho do perigo Agora deixa eu conhecer esse querido também que tá com vocês Qual que é o seu nome? Marquinhos Marquinhos tá há quanto tempo aqui com eles? Médio de seis, sete anos, né? Por aí mais ou menos Tocando aí na estrada Na estrada, é Também Agora tem uma curiosidade também, meninos A gente tava falando aqui sobre o Gustavo Lima Eu acho que não tem como pelo menos não pincelar esse assunto, né? Porque ele virou um grande nome O maior nome hoje do sertanejo Que tocou com vocês, inclusive no início, né? Tocava violão com vocês Ele tocou com a gente três anos e meio, né? É, tocava com a gente Fazendo show em todo lugar A gente na época Divulgação também por todo o Brasil Divulgando música nova Então ele sempre tava do nosso lado Viajava com a gente por todo o Brasil É um cara que a gente hoje, né? O número um do mundo aí Gustavo Lima Mas graças a Deus a gente tem que contar Gravamos já a música juntos É um cara que continua pra gente É um parceirão Que fez parte da nossa história Nós estamos de portas abertas Pra servir a moda que pede o freguês Muito lindo, muito bacana Agora, eu ficaria o dia inteiro aqui ouvindo vocês Mas vocês me prometeram aqui uma comida deliciosa Né? Que que vai ser? Que que vai ser o prato? Vai ser uma rabada com mandioca e agrião Bem caprichado Ah, não tem melhor não, né? Tá doido Tô passando bem, então Tá passando bem Com arrozinho branco Com alho, ave maria Que não engorda Não engorda, não A gente vai fazer de um jeito que não engorda Quem tá prometendo isso é eles Vamos lá, meninos Meninos, então aqui, olha Só pra... Qual que vai ser a quantidade? Aqui tem três quilos de rabada Três quilos de rabada Falta mandioca Falta mandioca, hein? Cadê a mandioca? Rapaz Mandioca Um quilinho de mandioca Eu gosto de colocar junto Com a rabada já Pra ficar bem molinha Depois pra finalizar A gente joga o agrião Em cima O arrozinho com alho Arrozinho com alho Arrozinho com alho Trinta dente E aqui? Enquanto tá aqui refogando Vamos de música, menino? Vamos pra lá? Vamos, bora Marquinha bate um ré maior pra nós aí Espero minha mãe Estou voltando Que falta faz pra mim Um beijo seu Do arvalho das manhã Curtindo as flores E um raio de luar Que era tão meu O sonho de grandeza Mãe querida Que um dia separou Você e eu Queria tanto ser Alguém na vida E apenas só mais um Que se perdeu Pegue a viola E a sanfona Que eu tocava Enche o bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha Com uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Vamos embora, de moda? Simbora! 45 minutos ali Agora está na panela Vamos sentar a moda Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer No germe do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora H Dizer que sou seu Rapaz, está bonito o negócio Vamos virar aqui Cuidado Cuidado com o peito Devagarzinho Devagar que está quente, gente Nossa E está todo mundo ali esperando Se é para comer Eu vou experimentar Você coloca um pedacinho aqui para mim? Mesmo se estiver ruim Você fala que está bom Eu vou falar Hum, que delícia Eu vou falar a verdade, hein Fechado, vou falar a verdade Agora o charme Tem que ter o charme aqui Ah, o charme é o agrião? Oh, oh, oh Agora, rapaz São fraco, não Olha só Mas a carne está desmanchando, gente Desmanchando Vamos lá, hein Essa é a hora Hora da verdade Olha aí Não minta Não precisa mentir não Que está uma delícia Vai passando na prova Delícia Passaram demais, menino Está gostoso Está bom demais Só acho que vocês fizeram muito Que aí não vai faltar Vai dar para todo mundo comer Não se encontra um grande amor Nessa avenida As esquinas são a solidão de um bar Agora sim Todo mundo na mesa Estou aqui com as esposas também A Ingrid, a esposa do Johnny A Fernanda, a esposa do Raoni Eu quero saber se no dia a dia Ele cozinha assim para você Muito Cozinha demais Como é que faz para se manter magrinha? Ah, impossível Gente, está tudo delicioso E agora a gente vai continuar aqui Degustando essa rabada maravilhosa Enquanto os meninos, né? Cantam O que eu posso fazer? Eu como e vocês cantam É o trabalho de vocês É andar por aí Te exibir do meu lado Te beijar, te sentir Dançar com você De gosto colado Ai, gente, que delícia! Eu amo rabada, agrião, mandioca e música boa como essa Obrigada, viu? A todo mundo envolvido aí nessa matéria Eu imagino quanto estava bom essa comida Gente, olha, já quero dar um recadinho para vocês Que no próximo domingo também tem uma receita especial Eu fui lá acompanhar de perto Dois jovens, irmãos, talentosos E eu tenho certeza que você vai adorar Porque a comida é aquela comida de mãe, sabe? Eu vou sair de férias Mas você fica sob a companhia da nossa querida Manuela Queiroz O Agro Record fica por aqui Muito obrigada Tenha um excelente domingo Uma semana abençoada E a gente volta a se encontrar Na penúltima semana de junho Se Deus quiser Tchau! 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 Tchau!